Mais renda e menos desigualdade entre os brasileiros. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014, aponta ainda redução da extrema pobreza. Somos 203 milhões de brasileiros. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, de 2014. O estudo aponta um Brasil menos desigual, com aumento de renda e também crescimento do número de pessoas que trabalham por conta própria. O rendimento médio mensal dos 10% mais pobres subiu 91% em 10 anos, entre 2004 e 2014. Enquanto os 10% mais pobres tiveram um aumento real de 6,2%, Os 10% mais ricos tiveram um aumento menor de 2,1%. Outro dado que chamou a atenção foi a queda no número de pessoas em situação de extrema pobreza. Em 2004, essa parcela representava 7,6% da população. Em 2014, caiu para 2,8%. Os três indicadores de redução da desigualdade de renda, eles mostram que a gente continua avançando na redução das desigualdades. É exatamente nesse período, durante todo esse período, a gente tem redução da desigualdade no Brasil. Quer dizer, uma redução de desigualdade consistente, sistemática, sustentável, que não só permaneceu durante o governo do presidente Lula, como alcança patamares históricos. Mais de 21% da população trabalha como autônoma, um aumento em relação a 2013. De acordo com a PNAD, o rendimento médio real do trabalho cresceu 0,8%. A pesquisa também registrou aumento de 4,5% no número de crianças e adolescentes entre 5 e 17 anos, que trabalhavam em 2014, totalizando 3 milhões e 300 mil pessoas. 16,6% delas tinham entre 5 e 13 anos, o que é caracterizado como trabalho infantil. Se considerarmos apenas as crianças com idade entre 5 e 13 anos, o aumento no número dos que trabalham foi de 9,3%. Para o IBGE, entre as explicações, está o aumento do número de pessoas que passaram a trabalhar por conta própria e contaram com a companhia dos menores. A ministra Tereza Campelo explicou que não existe uma mudança na trajetória de queda da quantidade de crianças e jovens que trabalham. Segundo ela, o ano de 2013 registrou uma redução acima da média. Eu acho que 2013 é um dado fora da curva, digamos assim. Se a gente olhar a tendência, ele é uma tendência de queda consistente. Os dados de crianças de 5 a 9 anos, hoje no Brasil, eles sequer têm mais base estatística para ser avaliado, quer dizer, se já está abaixo de 100 mil, com muita dificuldade de fazer avaliação estatística, pode ser, a amostra é uma amostra muito pequena. Você tem para crianças com menos de 13 anos, a gente reduziu a praticamente um terço os dados que a gente tinha no início da década, portanto, uma ação muito forte. O que a gente tem hoje no trabalho infantil? O trabalho infantil concentrado em, principalmente, dois tipos de trabalho, que é muito mais difícil da gente agir em cima das ações de fiscalização. Então, nós conseguimos debelar o trabalho infantil, que era aquelas piores formas mais visíveis, que era o trabalho na carvoaria, que era um trabalho na indústria, que era um trabalho das crianças em empresas com CNPJ. Hoje, nós temos um trabalho aonde? Na agricultura familiar e o trabalho doméstico.